Fala galera, beleza? Seja um minuto a mais um vídeo, e sim pessoal, lançou mais 5 novas roupas 3D, link de todas elas está na descrição, né? Temos essa daqui ó, pra você tá coletando, tudo grátis, tá galera? Vocês podem ver, temos essa aqui também, link de todas elas está na descrição Só peço pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, porque sempre tem item gratuito, né galera? Eu faço vídeo aqui avisando pra vocês estarem coletando, tá bom? Vocês podem ver aqui ó, temos essa aqui também, muito top galera, aí ó, opa, acabei clicando em outra roupa aqui ó, tem essa aqui Opa, já coletei já, tô a atualizar aqui a página, vocês podem ver, e essa daqui é a última Muito top né galera, lançando bastante roupa 3D, agora só falta lançar né galera, sei lá, umas calças, né? Alguns shorts, pra ficar mais legal ainda, né? Mas galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal, ficando por aqui, nós estamos até no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho